Em tomologia agrícola, mais uma matéria da agronomia e para mais vídeos como esse e de outras matérias, você pode encontrar aqui no nosso canal. Inscreva-se no botão logo aqui abaixo do vídeo ou no canto inferior direito. Então, introdução na morfologia externa. Na morfologia externa dos ossos insetos, a maioria apresenta um corpo coberto por um tegumento duro, que recebe o nome de quitina, que lhe dão proteção, na maioria dos casos. Os insetos são formados extremamente por cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça, encontramos os apêntes móveis, que são as antenas e as peças vocais. Morfologicamente, os insetos apresentam tipos de varilho bocal como mastigador, picador ou sugador. Um exemplo simples, por exemplo, pode ser os gafanhotos como o mastigador, sugador, as borboletas, percevejos, hemípteos e enfim. Os tipos de antena. Uma antena é composta por fragelos. O fragelos é composto por cada antenômero. Temos o pedicelo, essa regiãozinha aqui, e o escarpo. Esses três aqui, o fragelo, o pedicelo e o escarpo, formam as antenas. Temos os mais variados tipos de antena para os variados tipos de inseto. Podem pausar o vídeo caso quiserem, para poder olhar cada nome do seu respectivo desenho. A cabeça, além das antenas, possui um par de olhos compostos, formados por homatídeos. Então, atrás, aqui, na morfologia interna, temos o que chamamos de homatídeos em cada pontinha aqui, que dá a visão aos insetos. Também, na cabeça, encontramos os ocelos, que são olhos simples. Não é muito comum em todos os insetos, apenas são receptores de luz. O tórax é formado por três estruturas. O protórax, o mesotórax e o metatórax. O tórax é o centro de locomoção dos insetos, e nele encontramos as asas e as pernas. Varia também o tamanho do metatórax, mesotórax, o protórax, por cada inseto, certo? Os tipos de abdômen. O abdômen dos insetos é a região onde encontramos os órgãos reprodutores, e é constituído por três tipos distintos. O céssio, o livre e o pendiculado. Há diferenças também do tamanho do peduco para cada espécie, mas todos eles, por exemplo, têm o gáster. Alguns sim, outros não, temos os cercos, que são os sensores ao fim do seu abdômen, certo? São quase umas antenas também. Tipos de asa. Mais especificamente na ordem dívida, não sendo uma asa, mas para a gente só falar dele, temos os balancins, que ajudam no equilíbrio do voo desses insetos, certo? Mas todos eles, por exemplo, apresentam, no primeiro ou no segundo par, asas membranosas, que são essas partes meio transparentezinhas aqui, que podem ser dobráveis. E o hemiéletro, que são asas pectinadas, que têm a função de voo. Não é o caso da imagem, mas são imagens parecidas com a membranosa, porém com esse revestimento um pouco mais rígido. E a héletro, que é justamente a da imagem, tem a função de proteger as asas e o abdômen do inseto. Aos tipos de perna, também temos vários tipos de pernas, desde saltatórias, natatórias, raptórias, enfim, variando de inseto para inseto. Podem também olhar mais pausadamente, se preferirem. Juntando todas essas informações agora, vamos pegar a ordem da Lepidoptera, para dar o início, das borboletas e mariposas. Com seu desenvolvimento holometabólico, o que significa? Que ela tem uma metamorfose completa, desde ovo, larva, lagarta, pulpa e adulto. Certo? Ela tem todos esses processos aqui, desde a equidize até o final. Isso se chama metafose completa, o holometabólico. Seu aparelho bucal, mastigador, isso quando lagarta. E espirotromba, quando adulto, que é sugador e lambedor. Que é dessa fotinha aqui, bem no comecinho. Cadê? Essa daqui, ó. As antenas. Temos também dos tipos pectinadas, bipectinadas, estiloformes e fusilformes. Variando de espécie de borboletas e mariposas. Ou na época de lagarta, também tem as anteninhas bem pequenininhas aqui, ó. Já como borboletas, sei lá, e mariposas, temos asas do primeiro e segundo par membranosas. E suas pernas ambulatórias ou atrofiadas. Ambulatórias significa que foram feitas para caminhar. Correto? E é isso, então, a nossa parte de morcologia externa da entomologia agrícola. Depois, agora, a gente vai entrar nas outras ordens. Desde a parte dos tripes, da isóptera, enfim. Fica para o próximo conteúdo. Obrigado, você ficou até aqui. E até mais. Fica para o próximo conteúdo.